o salve galera bem vindo de volta ao canal zona rpg maker eu vou mostrar pra vocês fazer um pequeno tutorial aqui sobre como eu fiz este efeito zinho aí de folhinhas caindo né que tá bem suave e tal sem usar nenhum plugin somente com pictures então sem demora vamos lá logo após a abertura bom primeiro eu tô aqui eu criei uma imagem em branco no photoshop contendo é claro a resolução do rpg maker que eu tô usando que é o rpg maker mv ou seja 816 por 624 se você tiver usando outra resolução no mv então você vai fazer a imagem contendo a exata resolução que vai dar a mesma coisa mesmo resultado isso também vai funcionar para qualquer rpg maker é claro você colocando a resolução dele o tamanho da imagem correta certo então vamos lá primeiro é claro eu vou criar uma nova camada aqui vazia criar uma folha uma folhinha bem pequenininha um pincel mesmo pegar aqui uma cor verde escuro e é isso aí uma folhinha uma folhinha folhinha qualquer nem precisa ser muito detalhada vejam se fica legal não tá com dando muita impressão de que é fininha não vou pegar um tom aqui do meio e aí eu acho que tá bom sim tá bom sim este vai ser o tamanho não vou reduzir mais ainda então tem que colocar aqui ó bicúbico mais nítida que nós vamos reduzir isso aqui não é um sprite tá bom pronto agora é só duplicar na tela assim e bota aqui assim como segura o alt segura na camada e a camada será duplicada várias vezes aí certo agora contra o jota em uma dela e vou girar para dar mais dinâmica a e a essa duplicação que está fazendo aqui não ficar muito feio né e girar de novo control t já ensinei para vocês a utilizar essas ferramentas linhas do photoshop então eu não vou fazer de novo quiser aprender basta procurar no canal simplesmente assim procurei no canal as aulas de photoshop para rpg make 1 2 e 3 então acho que tá bom até tá até demais aqui eu vou remover algumas que eu não estou gostando vou mesclar todas elas mescrei todas elas aqui e vou apagar as que eu não quiser deixar mais limpo porque nós vamos usar duas pictures na verdade não precisa ficar tão cheio assim não tá bom tá bom tá bom sim levar uma pra preencher ali aqui pronto então esta seria uma imagem vou dar um control j e duplicar ela e vou fazer o seguinte vou inverter isso aqui inverter para o outro lado e aí a gente faz o seguinte para dar uma diferenciada muda algumas de lugar para não ficar aparecendo que copiou e colou e ficar meio feio agora eu tenho duas camadas uma camada com folhinhas de um jeito e outra camada com folhinhas de outro jeito bom uma camada aqui e uma camada lá é camada uma vou control shift s salvar imagem pictures folhas 1 depois a outra control shift s folhas 2 vamos, é agora nós não precisamos mais do photoshop mas possivelmente nós vamos fazer outro efeito porque a aula é bem pequenininha então eu vou tentar fazer aqui efeito de folhas neves efeito de folhas neve, dá pra fazer dessa forma também pétalas e outra coisa que vem na mente então jogo, abrir pasta do jogo imagem pictures, qual o tamanho? 20kbytes eu sempre chamo a atenção pra otimização essas imagens ainda podem ser otimizadas de forma a gastar muito menos memória ainda, então vamos lá é tiny png usem bastante isso, vou levar pra cá vamos ver se ela consegue reduzir ah, reduziu olha só olha esse tamanho galera 6kbytes 6kbytes isso aqui tá ótimo eu vou salvar sobre esse folha azul e este aqui eu vou salvar substituir tá ótimo se quiser processar de novo até reduzir mais beleza, se não quiser já tá ótimo já tá bom até demais e não perde qualidade nenhuma tá tudo ok no tamanho certinho então tá ali na pasta de pictures agora nós vamos para o RPG Maker vamos botar isso pra funcionar vou colocar um evento aqui este evento é paralelo certo este evento vamos exibir 4 pictures exibir picture 1 que é folha azul em qual posição posição 0, 0 isso aqui é interessante aprender deixa eu voltar aqui pro photoshop pra gente entender uma coisa vamos supor que aqui seja a tela do RPG Maker eu tentei explicar essa coisa aí porque pode ser complicado pra algumas pessoas entenderem essa questão de coordenadas das pictures aqui é localizada a coordenada 0, 0 né a largura deste da tela do RPG Maker que eu tô usando é 816 né a largura e a altura é 624 pixels ok então a coordenada 0 começa aqui né se eu quiser ir pra lá eu vou aumentar a coordenada x é 816 pixels eu venho parar aqui esse é o princípio das pictures daquela coisa lá de x y né que tem aqui ó se eu botar aqui 816 então voltando aqui no photoshop deixou duplicar isso aqui e dar uma outra cor pronto pronto então se eu colocar aqui ó é alinhado aqui a partir desse ponto aqui é 0, 0 se eu quiser botar x 816 e y 0 vai ficar aqui a picture se for 0, 0 né se for x 0 e y 816 então vai ficar aqui então é com base nisso que eu vou colocar picture aqui antes outra picture igual aqui outra picture aqui e outra picture aqui pra que que é pra ela fazer uma movimentação contínua 4 pictures juntas né vamos fazer esse trabalho aqui ó as 4 vai ficar se movendo ó desde fora da tela você vai ver somente o que está dentro da tela ela começa aqui e vai se mover até aqui quando chegar aqui imediatamente elas são reexibidas de volta nesta posição e continua então com isso fica parecendo que as folhinhas estão caindo eternamente então é aqui que entra isso designação direta né ou seja a primeira picture folhas 1 acontece na posição 0, 0 ordenada x 0 y 0 a segunda picture exibir imagem a imagem número 2 é folhas 1 também o resumo começa em 0 de x e menos 624 pixels ou seja ela começa lá à esquerda mais uma picture tem que ser igual é folhas 1 de novo essa é a picture 3 ela começa em menos 816 menos 624 que é lá em cima à direita à esquerda exibir imagem a quarta imagem folhas 1 ela será exibida em menos 816 0 foram exibidas beleza então agora é hora de movê-las mover imagem 1 para 816 por 816 por quantos frames por 600 frames esperar terminar não e aí vem a gente vai fazer a mesma coisa deixa eu copiar e colar aqui agora com a imagem 2 editar aqui colocar 2 ela vai se mover opa eu fiz errado aqui aqui em cima não é 816 por 816 não 816 por 624 ela vai mover para essa posição a segunda move para 816 0 a terceira opa não coloquei aqui o número não pode esquecer a terceira se move a 3 a imagem 3 se move para 0 0 a quarta imagem ataque 4 vai se mover para 0 624 nesta última eu coloco esperar terminar certo que aí todas as outras estarão se movendo ao mesmo tempo e essa aqui espera por ela e é isso aí acabou está feito vamos conferir aliás acabou não acabou uma imagem no entanto nós vamos exibir duas para dar um efeito mais legal de profundidade olha aí for isso passando na tela eternamente mas agora nós vamos fazer a mesma coisa eu vou até copiar e colar o evento aqui e vamos fazer com folhas dois folhas dois trocar folhas um por folhas dois mas não é só isso não calma que tem umas coisinhas para editar aqui folhas a imagem ela precisa ser a partir da 5 então será 5 no lugar da 1 6 7 no lugar da 3 e 8 porque senão vai ficar brigando com a imagem de lá então aqui 5 6 7 8 5 6 7 8 o que diferencia elas para dar uma profundidade é que uma se move mais rápido que a outra então aqui será 400 lá se move durante 600 frames e este outro evento da outra imagem de folha se move a 400 frames então vamos ver como funciona com as duas rodando olha aí que legal as folhas poderiam ser menores para combinar para ficar mais bonito ainda e combinar mais com esse verde aí do chão mas beleza está feito está feito a gente pode fazer também aqui um efeito de neve dá para fazer uma neve aqui bem legal deixa eu dar uma cor a esse fundo aqui e agora vou pegar um pincel branco totalmente branco e fazer a minha bendita neve importante que você não sature demais coloca coisa demais na tela tá bom que é para não obstruir muito a visão do jogador então aqui tá bom tá bom nossa o que eu fiz eu acabei desenhando isso acontece vocês vão acabar passando por isso uma hora ou outra acabei desenhando na camada na camada errada sem problema eu faço de novo pronto aqui tá um eu vou fazer ficar bem claro aqui eu vou fazer uma segunda camada olhando para essa para não fazer as coisas tudo igual é isso aí mesma coisa para mim não ter que ir lá mudar nome e tal de imagem é claro você teria que fazer de novo esses mesmos eventos em outro mapa em outros mapas eu vou apenas modificar esses nomes aqui para A e B para usar no mesmo evento lá só para dar um exemplo para vocês então neve 1 opa não então aqui vai ficar no lugar das folhas 1 salvar e aqui fica no lugar de folhas 2 ou seja será neve lá você vai colocar sobre o mapa de neve olha aí a neve que bonitinho né e por aí vai você pode tornar isso mais rápido mais denso colocar mais coisa o peso quanto tem de peso não tem peso nenhum está rodando a 60 frames né normalmente e eu ainda estou usando um gravador pesado bem pesado tá perfeito não se esquece de processar lá no Tiny PNG que aí reduz ainda mais ainda o impacto que vai ter na memória RAM eu acho que isso aqui esse efeito por cima junto com tudo aí não tem quase efeito nenhum na memória RAM porque é muito pequeno né coisa de alguns KB não chega nem a 100 KB nem a 50 é menor que 10 KB na verdade e esse da neve é menor ainda menor ainda então é isso aí pessoal termina aqui eu espero que tenha entendido né se por acaso a sua resolução não é 816 64 você vai fazer a mesma coisa aqui ó mesmo que você não tenha entendido o propósito desses números é só você fazer aqui ó a sua resolução é o que é digamos aqui é 900 por 500 então você vai trocar 816 por 900 e 624 por 500 né aqui você vai botar seus 900 0 0 0 aqui 0 500 onde é 0 sempre vai ser 0 e o outro valor você substitui pelo da sua resolução aqui também você vai substituir é isso que vai funcionar ok o que mais que eu posso fazer que tem mais tem mais dá pra fazer bastante bem mais coisas aqui por exemplo o efeito de nuvens dá pra fazer também meu deus que nuvem feia isso aqui vai funcionar agora como fog né pra quem usa plugin aí pra fog é isso aqui deixa eu pintar aqui de preto pronto beleza filtro desfoque de caixa posso deixar mais espalhado ou menos espalhado ok beleza ali vai ficar bem quadradão é corrigido ok é só isso é dá uma transparência já aqui que fica bom mas você pode aplicar lá também sentido vou colocar no lugar de folhas 1 e aqui eu vou mudar esse nome pra salvar pra não jogar fora então folhas 1 e neste caso eu não preciso usar folhas 2 vou lá no rpg link é esse aqui eu vou desativar pressionar tecla ele não vai funcionar mais normalmente e aqui eu posso fazer o seguinte ali demora bem mais então bota 900 para esse aqui 900 frames vai durar cada passada vejamos como fica olha só e aí legal ou não é legal olha eu não tinha experimentado isso não ainda não até que isso dá um charme aí pro mapa né muita sorte muito sucesso nos seus projetos e a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê A CIDADE NO BRASIL